Carmo Vendez, agora aqui na Nissan Bariguin Seminovos, porque você merece levar o melhor seminovo para a sua garagem. E aqui na Nissan Bariguin Seminovos tem as melhores ofertas e para esta semana com preços realmente incríveis. Eduardo, bom dia! Bom dia, Fábio. É isso mesmo. Preços incríveis. Aqui é proibido perder negócio. Proibido mesmo. Então corra pra cá. Quer melhor avaliação, troco na troca? Vem pra cá. Melhor desconto é aqui mesmo. Corra e vem pra você também. Vem aproveitar desta semana na Nissan Bariguin Seminovos. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você. Esta aqui é a Sorrento. É uma 3.5 V6. O ano dela é 2012. É uma nave maravilhosa. Você vai adorar. Vale a pena vir conferir. Tá com um ótimo desconto de 74.900 por apenas 64.900. Eu disse 10 mil de desconto. É só 64.900. Não dá pra perder. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Esta aqui é a Sorrento. Quer ir para a sua garagem? Aproveita. É na Nissan Bariguin Seminovos. Mais uma super oferta. Onyx LS. Este é 1.0. Com ar e direção. O ano é 2016 por 32.900. Apenas 32.900. Agora olha só este CrossFox. Este é 1.6. Ele é completasso. Ar e direção. Vidros e travas elétricas. O ano é 2014 por 39.900. Apenas 39.900. Agora olha só esta Duster. Renault Duster. É uma 2.0 Dinamic. Câmbio automático ano é 2016 por apenas 59.900. Eu disse só 59.900. Não dá pra perder. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Bariguin Seminovos. Mais uma super oferta. Honda CR-V. Esta é uma EXL 2.0 2014. Câmbio automático bancos em couro. Tem teto solar. É maravilhosa por 83.900. Apenas 83.900. Agora olha só este Fiat Palio. Palio Atrativo 1.0. Ele é completo. O ano é 2014 por apenas 29.900. Eu disse só 29.900. Agora pra fechar as ofertas da Nissan Bariguin Seminovos. Nós preparamos pra você este Ford Fiesta 1.6. Ele é completo. É o modelo Clás 2012 por 25.900. Apenas 25.900. está com roda de liga. Está bem calçado de pneus. Está maravilhoso por um precinho pequenininho, Eduardo. É isso aí. Esse tipo de carro você encontra aqui. Então corra pra cá. Vem aqui que eu vou ficar te esperando. Depois do horário, se precisar. Ou eu abro a loja antes pra você. Tudo pra me dar o melhor atendimento. Então corra pra cá e manda uma mensagem agora que eu estou te esperando, hein? Manda mensagem agora através do WhatsApp. Não perde tempo. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho